Música Hoje vamos partilhar convosco a nossa versão de creme de limão, mais conhecido por Lemon Curd. Uma receita rápida e simples, com apenas 3 ingredientes, sem manteiga nem açúcar. Um doce delicioso e refrescante para os dias quentes de verão. Vamos então ver como fazer esta receita. Numa tigela grande, adicionar 4 ovos. Bater até que fiquem bem misturados. Adicionar raspas de 2 limões médios. Adicionar meia chávena de sumo de limão. A quantidade de limões para obter meia chávena é variável dependendo do tamanho dos frutos. Adicionar meia chávena de mel. Tem de ser mel multifloral de sabor suave, para que o creme fique balanceado e não tenha um travo forte. Bater até que fique tudo bem misturado. Adicionar a mistura numa panela e levar a lume baixo, mexendo sempre até engrossar. O tempo que demora é variável dependendo da eficiência do fogão. Para nós demorou cerca de 5 minutos. Quando ficar espesso o suficiente para cobrir a colher, retirar do lume e deixar esfriar um pouco. Passar para um frasco de vidro previamente esterilizado e quando esfriar por completo, guardar no frigorífico. Os restos desta receita podem ser colocados na compostagem ou podem ser reutilizados. Vejam estes vídeos sugeridos para saberem como conservar ou reutilizar os restos destes ingredientes. E aqui temos o nosso creme de limão. Aromático, cremoso, saboroso e fresco. Simples, saudável e rápido de fazer. Para mais dicas sobre como usar e conservar este creme de limão, visitem este post no nosso blog. Não esqueçam de partilhar, fazer like e subscrever o nosso canal para mais vídeos sobre vida simples e sustentável.